De olho no movimento do fim do ano, as empresas aéreas estão trabalhando para adaptar seus sistemas e compartilhar estruturas nos aeroportos de maior movimento no Brasil. Em reunião realizada em Brasília, elas anunciaram que vão dividir guichês e tótens para atendimento eletrônico. De acordo com o ministro da Aviação Civil, a ideia é utilizar espaços ociosos para aumentar o fluxo de atendimento aos passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil e as principais companhias aéreas do país começaram a planejar ações para evitar problemas nos aeroportos no período de fim de ano. Em uma reunião nesta quinta-feira na sede da ANAC em Brasília, ficou decidido que grupos de trabalho vão avaliar e monitorar os problemas encontrados nos principais aeroportos do país. A partir desses estudos, a ANAC, em parceria com as companhias aéreas, Polícia Federal e Receita Federal, vai planejar ações e solucionar os gargalos. Uma medida já anunciada vai ser o compartilhamento de balcões de check-in e das máquinas de autoatendimento, os chamados tótens. O planejamento que nós fazemos é o seguinte, é como é que nós vamos atender o usuário no momento de crescimento grande da economia da melhor forma possível. Tem uma série de ações, uma série de ações em que a gente precisa fazer para que a gente não tenha problemas. Então, a ideia é que, ao invés de esperar o problema, que a gente possa identificá-lo, planejá-lo e atuar da forma melhor possível para poder mitigar. De acordo com Constantino de Oliveira Júnior, presidente da Gol Linhas Aéreas, a prioridade hoje é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo ele, uma gestão integrada e participativa entre governo e companhias aéreas é fundamental na busca por soluções eficientes para os problemas enfrentados nos aeroportos de todo o país. Houve uma grande evolução durante esses últimos meses. É numa gestão de rotina integrada, numa gestão participativa de todos que compõem a indústria, da Receita Federal, Polícia Federal, as companhias aéreas, a Infraero, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, para que a gente consiga essa evolução. Então, e monitoramento. A evolução está onde? Um grupo de trabalho que vai monitorar tanto o comportamento da demanda, enfim, os principais indicadores, quanto as ações que vão ser tomadas para poder gerar essa facilitação, essa conveniência para o cliente e otimização da infraestrutura aeroportuária. Obrigado.